Oi gente, que tal você fazer esses deliciosos biscoitinhos de polvilho para o seu lanche da tarde? É uma boa opção, né? Vai bem com um cafezinho, um suco e você pode aí, ó, tá fazendo rapidinho. Bora lá aprender? Você vai precisar de 3 xícaras de polvilho doce, 1 xícara de água, 1 xícara de óleo, sal a gosto e 4 ovos. O meu eu bati pra ficar mais fácil, bati no garfo mesmo. O que você vai fazer? Você vai colocar o sal aí no seu polvilho e você vai agora pegar o óleo e a água e vai pôr numa panela e vai ferver e vai escaldar o seu polvilho. Quando escaldar você vai mexer, mexe até virar uma farofinha, tá vendo? Ele fica bem soltinho, essa receita rende bastante, olha, fica parecendo uma farofinha. Deixe esfriar. Quando esfriou você coloca os seus ovos, tá? Eu gosto de colocar os ovos assim batidos porque eu acho que fica mais fácil de agregar nos outros ingredientes. E você mexe, 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 mexe. Se você quiser fazer na batedeira também, você pode, tá? Eu não quis sujar a minha, então por isso eu tô fazendo na mão, mas é super simples e rápido. E aí você vai mexendo, quanto mais sovar ela assim, melhor ela fica, tá? Ela vai ficando bem lisinha assim, uma massinha bem gostosa. Não pode deixar ela muito mole, porque senão quando você colocar na forma, ela esparrama, né? Então esse ponto aí é o ideal, tá? Olha só. Aí você pega aí um saquinho que você tem, não muito fino, porque senão na hora que você for espremer, ele pode estourar, né? Ele pode abrir. No meu caso aí eu tinha esse saquinho de arroz, cortei um pouco dele pra ficar menor. E faço um furinho, aí você corta da grossura aí que você quiser, tá? Eu não gosto dele muito pequenininho, mas também não muito grande. É um tamanho aí que você desejar. Aí eu cortei, né, com a minha tesoura. Dou uma abertura nele pra ficar mais fácil de colocar a minha massa. Super simples, gente. O saquinho já tava limpo, tá? Não, não tá sujo. Eu guardei ele esses dias porque eu queria fazer, né? E esse saquinho de arroz, açúcar, é ideal. Aí eu vou colocando a massa. Coloco uma quantidade. Olha só, bem fácil, né? E uma receita bem econômica. Se você quiser fazer mais, você dobra a receita. Lembrando que não precisa untar a forma, tá bom? Porque como na nossa massa já vai óleo, então não precisa estar untando. Eu gosto de fazer nessas formas de pizza. Eu acho que fica mais fácil. Porque pelo fato dela ser baixinha, né? As laterais. Então eu acho que fica mais fácil da gente tá trabalhando. Aí você pode fazer o modelo que você desejar. Que você gostar aí. Pode fazer ela maior, menor, bolinha. Um círculo, o tamanho, o formato aí você que decide. Eu tô fazendo elas assim. Mas você faz aí e usa a sua criatividade. Ó, bem simples de fazer. Bem fácil. Não tem segredo. E as crianças adoram, né? Pode colocar as crianças pra fazer também. Eles vão se divertir. Ó, deu... A minha ao todo, gente, deu quatro formas, se eu não estiver enganada. Ó, e eu tô fazendo elas menorzinhas. Eu queria menor ainda, mas ainda ficou grandinha. Sabe aqueles saquinhos de pipoca? Você pode fazê-las bem pititiquinha e colocar naqueles saquinhos e dá pras crianças comerem. Eles vão se divertir. E é um modo diferente também deles comerem, né? Esse biscoitinho. Faz eles bem pequenininhos e coloca nos saquinhos de pipoca. Aqueles saquinhos de pipoca, sabe? Servir em festa. Eu tenho, mas eu não sei onde eu coloquei. Mas fica muito bom. Ó, mais uma forma pronta. Com o restante da massa, eu vou colocando aí no saquinho também, ó. Com o auxílio do meu dedo que tá embaixo, eu vou raspando a colher. Gente, é bem simples, fácil, gostoso, rápido e assa muito rápido. Essa daí eu já fiz ela maior, né? Do modo, assim, mais tradicional mesmo. Mas o formato você que decide. Olha que legal que fica. Nessa outra forma eu tô fazendo aí os círculos. E é divertido de fazer. Quando eu era pequena eu fazia ursinhos, inventava. Olha aí, a primeira forma já tá pronta. Deixei ela mais branquinha. Porque os meninos gostam mais branquinha. Eu já prefiro mais moreninha. Mas aí você deixa... Eu assei em forno 200 graus, tá? Olha, ela fica soltinha na forma. Não precisa untar. Fica bem crocante, sabe? Ela fica crocante por fora. Bem assadinha por dentro. Olha só. Eu tô narrando o vídeo porque meu vizinho tava com o som ligado o tempo todo. Então não dava pra me filmar falando, né? Porque senão o YouTube ia barrar meu vídeo. Olha só as pequenininhas que eu fiz. Olha que gracinha que ficaram. Tudo bem soltinha. Olha, os meninos amaram. Viu o tanto que rende? Rende bastante. Olha só que delícia. Aí eu fiz um cafezinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?